E aí galera, beleza? Tamo aqui de volta com esse jogo aqui, Cyberpunk, e a ideia de hoje é fazer um vídeo de review aqui pro canal desse jogo, né, eu zerei finalmente, e aí eu queria falar pra vocês um pouco da minha percepção, né, é um vídeo curto, primeiro eu vou falar dos pontos positivos, né, a primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é o gráfico, né, tipo assim, bonito pra caramba, e tem o que se contestar, né, é um jogo muito bem feito no sentido de gráfico, animações, cenário, assim, é realmente de tirar o chapéu, né, ficou muito bom, muito bem feito, a história também é muito boa, eu particularmente gostei, tem ali aqui no Ribs, tem ali por trás uma máfia japonesa, né, e a forma ali de você ser um meio que um cibernético, você pode colocar coisas no seu corpo, assim, é bem legal a história, então esse é um outro ponto positivo também, a variedade de coisas que tem pra você fazer, é, tem um ponto negativo e positivo nisso, tá, mas assim, tem muita coisa pra quem quer consumir conteúdo do jogo, então, você abre o mapa aqui, ó, eu que não faço, tá, mas tem muitas coisas pra você fazer, várias missões secundárias, é, enfim, é bem interessante, a parte do RPG que foi pensado também é legal de você construir itens, tem o craft, evoluir, ficar, melhorar, né, o seu personagem aqui, você vem aqui, você vem aqui nessa parte aqui, tem toda, os pontos que você pode distribuir, né, nível e tudo mais, as coisas que acontecem aleatoriamente no mapa, quando você tá passando, e pode ter um assalto, alguma coisa, assalto em progresso, que pode aparecer, inclusive, então, isso é bem legal, ele lembra um pouco o estilo do GTA, mas não é a proposta dele, né, ó, deixa eu pegar esse carro aqui, que esse carro aqui é da hora, deixa eu, mas assim, qual que é o lance, né, né, apesar de ter os pontos positivos, tem algumas coisas que me incomodaram, que me fizeram demorar a zerar o jogo, que foi a proposta, assim, do gameplay, né, coisas que eu não gostei, tem muita conversa, é muita história, ele lembrou muito mais um The Witcher, na maneira, assim, né, de ter muita conversa, muita história mesmo, do que ser um GTA, um jogo com mais ação, então, muita coisa demora muito, porque você conversa demais, então, se você é um cara que é um jogo de ação, tipo um GTA, você não vai encontrar isso no Cyberpunk, quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer que é ruim, são propostas diferentes, então, não compre o jogo que você for pensando que você vai jogar um GTA evoluído aí, não é isso. Um outro ponto também, que eu não gostei, apesar de ser um RPG, tem a parte de itens, eu achei um pouco inútil, porque não tem muita coisa, assim, construída em cima do RPG, né, pra você ir lá, pegar uma arma mais forte, fazer tal coisa, que vai te ajudar em tal missão, assim, tem os itens que, na verdade, tem item pra caramba pra você pegar, é, até demais, que te distraem, você fica querendo coletar, e no final não serve pra nada, assim, você pega ali, beleza, vende, compra uma arma melhor, mas, assim, eu acho que dá pra você ir do começo ao fim, sem melhorar nada, é, inclusive os levels lá, você só upa, porque eu só upava os níveis do personagem, quando eu tava numa conversa, e vi, ah, dá pra eu pegar um caminho aqui diferente nessa conversa, não é que vai mudar o destino do jogo, né, mas eu conseguiria aqui ver uma coisa diferente, aí lá eu upava pra ver o que acontecia, é, mas, assim, eu achei inútil também, não tem nada que me fizesse querer evoluir, é, é diferente de um jogo de RPG mesmo, assim, quando você joga um World of Warcraft, um Diablo, né, não dá pra comparar, são estilos totalmente diferentes, mas tem a proposta ali do level, poderia ser melhor aproveitada. É, somado a essas duas coisas juntas, né, que tem muita conversa, muita história, você perde muito tempo coletando item, a gameplay, do jeito que eu zerei, não foi, não ficou boa, sabe, não tem muita ali ação com o potencial que o jogo poderia oferecer, a parte de dirigir carro, cara, assim, são poucas as missões que você tem que dirigir, fazer alguma coisa, fuga, você poderia roubar as coisas, assim, é, foi mal aproveitado todos os elementos que o jogo tem pra te oferecer, apesar que tem muita coisa pra você fazer, foi muito mal explorado, né, o jogo aí tem 25 horas, poderia ter facilmente 60 horas, por exemplo, é diferente de um Red Dead Redemption, que é um jogo muito bem explorado, tem muita coisa legal pra você fazer, e a história, assim, além de tudo do gameplay, a história é muito foda, né, dá vontade de jogar de novo, e aqui não acontece isso, e a mesma coisa pro GTA V, né, o mesmo estilo, assim, de sentimento que passa o GTA, passa o Red Dead, e o Cyberpunk não conseguiu passar. Então, qual que é a minha decisão final? Assim, se você tiver procurando um bom jogo, e não, tipo assim, gastar o dinheiro que o Cyberpunk vale hoje pra você, vai fazer falta, assim, é um negócio que você tem que pensar entre ele e outro jogo, não compra, que não vale a pena, apesar do jogo que tá bonito, é legal e tudo mais, cara, é cidade maravilhosa. Você vai jogar dinheiro fora, porque não é um jogo que me divertiu muito. Cara, pode ter gente que adorou o jogo, mas, né, a gente vai passando por várias gerações de games aí, eu jogo desde, sei lá, 2000, e aí a gente vai ficando mais chato, né, talvez a galera mais nova e tal, dê uma nota melhor pro game, mas eu, assim, nossa senhora. Olhando o Last of Us, God of War, Red Dead, assim, o jogo deixou muito aquém. Esse é o meu veredito. Eita. Nossa, travou tudo aqui, pessoal, aí ó, bug do jogo. Mas voltando, então, assim, esse é o meu veredito, né, eu acho que eu não compraria de novo se eu pudesse, se eu pudesse pegar reembolso, pegaria com certeza, né, mas já comprei, já joguei, já zerei. E, assim, não fiz nenhuma missão secundária, não tive saco pra fazer. Eu já não faço, né, quem acompanha os vídeos aí sabe que eu sou um cara que não faço, eu acho que é perda de tempo. Quando você vai ficando mais velho, você vai, você vai, tipo assim, as coisas vão pesando na sua consciência, né, e é isso que acontece quando eu faço missão secundária. No mais, é isso, galera. Quais são os próximos passos agora, né, do canal, né? Eu devo trazer, eu tô com dois jogos pra zerar, que é o Mafia, um, que eu comprei o Remastered lá, que eles fizeram, e o God of War, que saiu agora em janeiro, né, então eu devo trazer um dos dois. Talvez eu trago o Mafia, que é mais curtinho, e depois eu faço o God of War. Tem um Elder Ring também que vai lançar, né, essa semana, mas... Não sei, eu não gosto muito de jogo Souls-like, não. Não é um negócio que me diverte muito. E é isso, galera. Obrigado quem assistiu até aqui, é nós. Tô de volta aqui no canal, depois de dois meses parado. Valeu. Falou.